Bom, nós tivemos uma motocicleta, a PM de Cujubim recuperou uma moto que foi roubada a Kinner e Kems, tá? A informação que nós temos, ela foi roubada a Kinner e Kems e a guarnição da Polícia Militar de Cujubim acabou localizando esse veículo lá em Cujubim, tá? Eu quero parabenizar aí os policiais de Cujubim, o veículo foi recuperado, uma pessoa foi abordada, tá? O veículo foi apresentado na Unisp e quero informar que essa pessoa não se sabe se ela praticou o crime, tá? Ela nega, tá? Pela informação que nós temos, pelo jeito afirmou que comprou de alguém, mas a ocorrência policial foi registrada, o veículo foi recuperado e foi apresentado na Delegacia de Polícia, tá? Foi apresentado na Delegacia de Polícia, então quero parabenizar aí a atuação dos policiais do município de Cujubim.